não sei o nome fala Chico boa noite boa nome é Wellington de Minas tava reparando lá tô olhando no site da Yamaha lá vi que o que o preço da MT baixou tá MT 2023 tá 30 pau 30 e um quebrado preço sugerido de de fábrica ali né e o preço preço na loja tá uns 32 mil não subiu muito né do preço sugerido de fábrica será que eles querem competir querem jogar MT 03 para competir com a CB 13 CB 300 né sim de potência ali mas é pelo preço eu acho que ela vai acabar batendo de frente ali com a CB 300 nova que deve sair aí o preço de fábrica uns 28 mil né e como a Honda o preço nas relações mais caro né pode ir lá para os 32 também né então apesar da moto da CB 300 deve ser uma moto bem mais econômica e barata de manter a MT 03 é outro nível né tem de potência e estrutura e tudo né apesar dela bem bem e tal e será que vai ser isso a própria XRE já tá batendo esse preço de 30 de 30 mil né e e em alguns lugares né e é uma moto bem mais inferior e apesar da questão do consumo né não tem suspensão invertida né é uma moto bem mais mais seca né e tá beirando em alguns lugares aí 30 mil também 30 33 a própria XRE já tá batendo esse preço deixa eu lembrar o nome dele aqui de novo fala chico boa noite meu nome é Wellington Wellington bem legal você falar isso porque só demonstra o paradoxo da Honda CB 300f é um paradoxo interessante porque se ficar o bicho pega se correr o bicho come então a gente vai só entender isso quando a Honda lançar o preço sugerido preço de Cinderelo da CB 300f em janeiro então a gente ainda tem aí pelo menos aí um pouco mais de 20 dias para para poder entender qual será o preço qual será o sarrafo das preço das motos de baixa cilindrada no Brasil interessante né eu tô falando isso de uma forma é cravando né mas é galera a Honda hoje ela determina o preço das motos ela determina então olha olha a importância do lançamento dessa CB 300f ela fez uma bagunça em todo o mercado e eu posso dizer que é uma bagunça positiva tranquilamente pelo que eu tô observando é uma bagunça super positiva e assim você que tá aí querendo comprar uma moto de baixa cilindrada como eu tinha dito no meio desse ano 2022 2023 vai ser a briga das motos de baixa cilindrada das 300 e agora tô vendo que 2023 vai ser briga de facão então você que tá buscando uma moto dessa observe aguarda que 2023 vai fervilhar quando a Honda nos surpreendeu com lançamento positivo da CB 300f ela subiu o sarrafo porque ela lançou uma moto com 24 cavalos e meio a gente esperava mais tá mas ela lançou uma moto muito bonita Honda né que tá no Brasil inteiro com é embreagem assistida assistida e deslizante e a uma moto com painel diferenciado painel bonito e assim uma moto que vai chegar num preço bem mais caro do que a twist eu tô eu tô ponderando as palavras para também não me empolgar demais que eu fiquei eu fiquei feliz com essa moto tá gente fiquei feliz mesmo achei legal mas é o seguinte a Honda ela sabe por isso que ela não lançou o preço agora em dezembro porque ela sabe que ela depende muito do mercado externo o mercado tá muito nervoso 2023 o mercado externo tá gente tô falando lá fora tem existem muitas tensões porque 2023 de acordo com as previsões será um ano de recessão global e aí isso pode gerar aumento como eu já falei no vídeo eu preciso repetir para contextualizar pode gerar aumento das commodities pode subir preço do aço do petróleo pode subir preço de alguns insumos para poder fabricar as motos o dólar pode subir aqui muito e a Honda ela já fez dois aumentos em janeiro de 2022 e março de 2022 no mesmo ano aumentos oficiais e em algumas outras motos ficou em torno de 1200 reais o aumento acumulado então eles foram prudentes em não informar o valor da CB300F agora em dezembro eles aguardaram para anunciar em janeiro porque eles vão ter pelo menos aí mais fôlego mais tempo para poder observar o mercado porque o preço das nossas motos é balizado do dólar claro existem outros fatores impostos dólar enfim eu tô só resumindo aqui de uma forma bem porca mas aí amarra é um player acomodado mas é um player quando em amarra ela baixa o preço da sua MT-03 e independente de eu achar uma moto com péssimo custo-benefício é uma moto em excelência você sabe quem me acompanha aqui tem um mínimo de de discernimento né que tem que não tem deficiência cognitiva entende que eu acho a MT-03 muito boa bem construída não quebra é uma moto que tem uma potência muito boa e ela briga com a CB500F 42 cavalos galera e não quebra mas qual é o problema dela manutenção consumo e aquisição não era uma moto tão barata assim mas para você brigar com a CB500F até uma moto acessível agora uma moto para o cara que vai usar todo dia é suicídio financeiro essa é uma questão que agora vamos deixar de lado deixa de lado essa questão vamos falar agora no benefício de você ter uma uma moto dessa que é muito superior mas gente muito superior a uma CB300F que é monocilíndrica e com 24 cavalos e meio comparado a uma MT-03 que tem 42 cavalos e bicilíndrica se realmente aí amarra baixou o preço para 30 mil reais e mantiver porque pode ser promoção tá pode ser algum tipo de bônus promoção final de ano tal mas se a Yamaha mantiver esse preço de 30 mil reais ela tá provocando a Honda ela vai tá ela ela está fazendo isso para provocar a Honda para dizer off a gente tem uma moto melhor e que chama muito mais atenção do público porque é melhor em todos os aspectos com exceção do consumo e do custo-benefício mas é uma moto melhor por 30 mil então off relaxa aí se você lançar mesmo galera mesmo presta atenção mesmo que a Honda anuncie preço de Cinderelo 25 mil 24 mil preço de Cinderelo que é o PPS preço público sugerido quando chega na concessionária vai bater 30 vai bater 28 30 vai bater isso aí mesmo assim o cabra na hora de chegar na concessionária vai olhar assim tá eu vou pagar 30 mil numa moto de 24 cavalos monocilíndrica ou eu vou pagar 30 mil ou 31 mil numa moto bicilíndrica boa pra caramba e eu vou dar pau em raiabusa nela e completa e resistente durável ele vai para a MT 03 por mais que depois de 12 meses ele vai pedir falência financeira financeira ele vai pedir falência mas não importa então a Yamaha ela tá usando as cartas que ela tem lembra que eu falei que a Honda tem uma trinca de Ais a Yamaha tem aí um belo jogo para poder competir aí com a com a Honda que é a MT 03 que pode ser um fator disruptivo para baixar o preço da CB300F pode fazer com que a Honda aí sim o picolé de chuchu Yamaha pode fazer a Honda repensar o preço da CB300F então a Yamaha ela tá se movimentando agora eu não posso afirmar que isso vai se manter em janeiro só em janeiro a gente pode perceber isso e aí quem tiver assistindo em janeiro deixa aí nos comentários pra gente entender se a Yamaha vai botar o pau na mesa assim ó a gente botou o preço 30 mil e aí Honda aí vai fazer com que a Honda repense esses 30 mil valor final de uma CB300F então esse é o paradoxo será que o cabra vai comprar uma moto capada porque é capada tá se ela tivesse chegado aqui com suspensão invertida que tem muita gente minimizando né a suspensão invertida agora a suspensão da 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 CB300F é igual a da 500F um problema galera não vamos relativizar não suspensão invertida é melhor do que suspensão convencional ponto final não vamos relativizar galera relativização nesse ponto não ajuda em nada o mercado tá merecia uma suspensão invertida merecia controle de tração merecia tudo bem ia ficar mais caro mas merecia e aí quando o cara olha uma MT-03 que é 42 cavalos vai olhar quase mesmo preço ou mesmo preço de uma CB300F o cara vai comprar MT-03 então a Yamaha ela tem sim uma carta pra poder brigar e forçar a Honda a descer o preço da CB300F então vamos observar não acredito que que a Honda esteja neste momento preocupada com Bajad nem com Royal nem com qualquer outro play aí que nem faz cosquinha tá não é isso eu até mando meu beijo ao meu amigo Bill a gente tem conversado bastante ele sabe de algumas informações aí que ele não me passa tá ele já sabe de algumas informações eu não sei se ele já sabe o preço tá gente mas mesmo assim ele não me conta ele sabe preços de outras marcas mas ele também não me conta pra vocês entenderem como o cabra é firmeza mesmo com os parceiros dele mas vem coisa boa aí tá pelo que eu tô sabendo vem coisa cabriocária então aguardem vai pegar fogo vai ter uma bomba explodindo aí em 2023 janeiro que vai ter briga de facão mas aí a Yamaha tô vendo que o picolé de chuchu tá esperto tá sentado no pudim lá mas tá lá com tá com a arma engatilhada lá dizendo tá bom asa de frango vem pra cá que eu vou dar vou dar o tiro de sar em vocês tem a MT-03 aqui que é a minha aposta então eu acho que esse que vai ser o paradoxo aí até janeiro vamos ver se a Yamaha vai manter o preço da MT-03 mas que se mantiver o preço aí da MT-03 30 mil depois do lançamento da CB300F vai ser uma pequena dor de cabeça aí pra pra dona Honda ela vai ter que repensar o preço aí final da CB300F se bater 30 mil não sei se vai vender o tanto que a Honda deseja vai vender tá gente vende eu não vou dizer que vai flopar não vai não Honda vende cocô no pote pra brasileiro e brasileiro come sorrindo de boa e vende caro essa bosta no pote tá a exemplo da CG 160 motor de plástico da brosta é cocô no pote e brasileiro ainda come sorrindo vai vender mas não vai vender se botar 30 mil não vai vender feliz e a rodo como ela gostaria porque vai ter muita gente dizendo assim velho eu não vou pagar 30 mil numa moto dessa eu vou pra MT-03 ele vai se suicidar financeiramente mas ele vai pagar uma moto que dá pau no hornetão semi-pau né semi-pau no hornetão E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado E aí